Olá, eu sou Isabela Lubrano e esse é o podcast do canal Ler Antes de Morrer, hoje com o capítulo 11 de A Pata da Gazela, de José de Alencar, que estamos ouvindo na íntegra com alguns comentários pessoais meus, que vou descobrindo a história junto com vocês. Então acomode-se e vamos para a história. Capítulo 11 Eram onze horas da manhã. Amélia estudava ao piano os exercícios de hertz. As janelas cerradas deixavam entrar frouxa claridade, coada pela caça transparente das cortinas. Nesse crepúsculo artificial, a beleza da moça tomava uns tons suaves e meigos que mais seduziam. Os lindos cabelos, ainda úmidos do banho, cobriam-lhe as espáduas de uma túnica de veludo castanho. O bajó de caça que trazia no seu desalinho matutino, aconchegado a cutes, coloria-se com os reflexos rosados no colo mimoso. Tanta graça e formosura, realçados pela singeleza do trajo e pela naturalidade da posição, ficavam ali ocultas na doce penumbra da sala, recatadas à admiração. Às duas horas, Amélia costumava subir à sua alcova para se pentear, e o gracioso desalinho desaparecia, substituído por um trajo mais apurado e elegante. Era a flor singela que o vento desfolha na mata e passa efêmera e desconhecida. Tantas moças despendem um avultado cabedal de sorrisos, de olhares e gestos, e põem em contribuição a seda, a renda e a moda para realçarem sua formosura. Mal sabem, entretanto, que nunca são elas tão bonitas e feiticeiras como em certo momento de sedutora negligência, quando parece que a beleza desabrocha de seu gracioso botão. A porta da sala abriu-se e deu a entrada ao Sr. Salles Pereira. O aspecto do negociante era grave, mas a gravidade serena que anuncia uma preocupação agradável. Trazia na mão uma carta aberta. Vamos só lembrar que o Sr. Salles Pereira, negociante, é o pai da Amélia, né? Amélia assustou-se vendo entrar na sala o pai, que ela supunha na cidade. Como todos os negociantes, o Sr. Salles Pereira passava a manhã em seu escritório. Partia logo depois do almoço e só voltava a hora do jantar. A surpresa da moça era, pois, natural. — Ah, papai! — exclamara ela, voltando-se ao rumor da porta. — Já veio do escritório? — Ainda não fui! — respondeu Salles Pereira sorrindo. — Recebi uma carta que me obrigou a demorar-me até agora para conversar com tua mãe e... contigo, a quem o objeto mais interessa. — A mim? O que será, papai? Algum convite de baile? — Lê! — disse o negociante, apresentando-lhe a carta. Amélia correu os olhos pelo papel e o seu sorriso cobriu-se de vivos rubores. O coração palpitava-lhe com tanta força que debuchava no linho o contorno dos lindos seios. A carta era de Horácio, que pedia ao negociante a mão da filha. Acabando de a ler, a moça de olhos baixos e corpo trêmulo parecia vendar-se com sua inocência para subtrair-se ao olhar terno e curioso de seu pai. Nesse momento, ela desejava, se possível fosse, esconder-se dentro de si mesma. — O que devo responder, Amélia? — perguntou o negociante. — O que papai quiser, — bobociou a menina. — Estás bem certa de que meu desejo é o teu? Se eu não aceitar a honra que nos fizer o senhor Horácio de Almeida... As pálpebras da moça ergueram-se, desvendando seus olhos límpidos. — Papai não acha bom? — Se ele te for indiferente, eu por mim não tenho grande empenho. — É um excelente moço, tem alguma coisa de seu, mas anda em certa roda que não me agrada. — Que roda, papai? — De moços da moda. — Porque é solteiro. — Então, o que decides? — Desde que papai e mamãe desejam eu... — Nós não desejamos coisa alguma? Queremos saber tua vontade? Amélia mudeceu. — Bem, já vejo que não é do teu gosto. Vou responder ao homem com um não. Salles Pereira encaminhou-se para a porta. — Mas papai... — Murmurou a moça. — Que temos? — Fala que já me demorei muito. Quase meio-dia. — Vai responder já? — Já. — Deixe para amanhã. — Nada. São coisas que se decidem logo. — O que vai responder, então? — Que não. — Mas eu não disse isso. — Tu nada disseste. — Pois se eu não gostasse, diria logo. — Ah, nesse caso gostou. Amélia sorrindo acenou com a cabeça. — Não entendo essa linguagem. Vamos a saber. Amas a Horácio? — A moça fez um supremo esforço. — Amo — disse ela, escondendo o rosto no seio do pai. O negociante beijou-a na fronte com ternura e carinho. — Ah, minha sonsa. Não queria confessar o que tinha aqui dentro desse coraçãozinho. E eu que pensava que ele só queria bem a mim. — Oh, papai. — Bem, bem. Não tenho ciúmes. Vai consolar tua mãe, que eu vou responder ao homem mais feliz desse Rio de Janeiro. O negociante voltou ao gabinete e Amélia dirigiu-se ao interior. Sua mãe estava no quarto com os olhos ainda úmidos de lágrimas. — Quem não conhece essas lágrimas abençoadas que a mãe derrama pelos filhos e que são bálsamos para as aflições e orvalhos para as flores da aventura? Dona Leonor beijou a filha e estreitou-a ao seio como receosa de que lhe arrancassem dos braços. Seu coração ora alegrava-se com a felicidade próxima da moça, ora se entristecia com a lembrança da separação. — De repente, Amélia sobressaltou-se com uma ideia que lhe acudiu e, deixando a mãe, correu ao gabinete do negociante. Achou-o sentado à escrivaninha, passando por cima da carta que terminara, um rolete de mata-borrão. Só um comentário. Isso significa que ele tinha acabado de escrever e que a tinta da carta ainda estava úmida e por isso ele colocou esse mata-borrão, que é algo que suga o excesso de tinta e isso é uma forma de dizer que ele tinha acabado tudo que ele tinha para escrever e que estava prestes a mandar enviar o bilhete. Voltando. — O pai sorriu vendo entrar a filha. — Curiosa! — Já acabou? — disse a moça, recostando-se com gentileza à poltrona. — Vê se está do teu gosto — disse o Salles, singindo-lhe a cintura com o braço. Amélia leu a carta rapidamente. Ela já sabia de antemão que faltava alguma coisa. — E então, que tal? — perguntou o negociante com um certo desvanecimento. — Está muito boa, papai. Só acho uma coisa. — O quê? O negociante sofreu uma decepção. Pensava ter feito uma obra-prima com aquela carta, escrita no seu mais belo estilo comercial, mas recheada de alguns rasgos sentimentais. — Não acha, papai, que ele ficará todo cheio de si, obtendo logo, assim, com tanta facilidade o que deseja? A carta é de hoje. Responder no mesmo dia mostra muita vontade demais. — Que mal há nisso! Pra que deixá-lo na dúvida quando pode se torná-lo feliz desde já? — Papai pensa que ele duvida? — Ah, já sabe então. Muito bem. — Eu não lhe disse nada, papai. — Então, como ele sabe? Adivinhou? Não adivinhou nada. Papai bem sabe como são esses senhores da moda. Cuidam que todas as moças andam morrendo por eles e que a dificuldade está somente em escolher. Como não quero que o senhor Horácio me julgue como uma de suas conquistas, estou resolvida, papai, a pensar bem durante 15 dias antes de dar a resposta. — Portanto, essa carta não serve — disse o Salles com um suspiro. — Há de servir, mas daqui a 15 dias. Agora, papai deve dizer unicamente que, tendo me consultado, eu pedi algum tempo para dar a resposta. O negociante escreveu e Amélia esperou até que partiu a carta, confiada a um criado. Momentos depois, Salles saía para a cidade e Amélia entrava em sua alcova, descantando trechos de áreas e romances. Não se podia dizer que estivesse alegre, apesar do tom garrido com que modulava e do fresco riso que trinava em seus lábios. O que ela sentia era um alvoroço íntimo, uma sofregar agitação, estado indefinido da alma prurida por mil desejos e contida por mil receios. Vejamos se é possível descobrir o que passava ali dentro daquele seio mimoso. Uma coisa, a gente repare o uso da palavra seio que difere completamente do que a gente usa hoje. Para nós, seio é sinônimo de mama, de peito feminino, mas aqui no texto ficou bem claro que homens e mulheres têm um seio. O seio é o peito, o peito de maneira geral, toda a parte aqui do colo, essa parte aqui que infla quando nós respiramos, que guarda nossos pulmões e nosso coração. Esse é o seio. Voltando. Desvanecida a primeira comoção produzida pela carta de Horácio, Amélia recordara-se do que tinha ocorrido na véspera e, sobretudo, das palavras proferidas pelo moço. Sua vaidade revoltou-se como era natural. Hei de mostrar-lhe que não basta querer para ser o meu marido e que não basta ser meu marido para ver. Foi então que se dirigiu ao gabinete do pai e adiou a resposta definitiva. Voltando, sentiu lá num cantinho do coração uns receios que estavam nascendo. Não fosse Horácio zangar-se com a demora e retirar o pedido? Quinze dias talvez fossem demais. Eis qual era o estado de ânimo de Amélia. Orgulho de ver subjugado aos seus pés o rei da moda. Prazer de o ter cativo de uma palavra sua durante muitos dias. Arrependimento do que fizera. Susto do que podia acontecer. Gozo da aventura que sorria. Tais foram os sentimentos desencontrados que vibraram na alma da moça. Nessa tarde, Amélia preparou-se com maior esmero do que se fosse a um baile. Seu adorno simples, um modesto vestido branco com fitas azuis, tomou-lhe mais tempo do que não levaria a compor um trajo suntuoso. Ela esperava Horácio. Toda noite passou, indo do sofá à janela, da janela ao consolo, onde estava a pêndula de alabastro. As horas se escoaram, sem que o tio-buri do moço parasse à porta do negociante. No dia seguinte, Amélia perguntou ao criado se a carta fora entregue a Horácio. — Entreguei na mão quando entrava no tio-buri? — E o que disse ele? — Nada. Leu e riu-se. — Ah, ele riu-se! Murmurou Amélia consigo. — Pois eu lhe mostrarei. Desde então, empenhada a sua vaidade, os sustos se desvaneceram. Estava decidida a não ceder. Horácio, depois de vencido, tentava ainda resistir-lhe, pois havia de subjugá-lo completamente. À noite foi à casa de Dona Clementina, onde estava reunida a roda de costume. Leopoldo ali se achava também e cumprimentou-a com um modo triste e resignado. Deve existir uma corrente magnética entre os homens, um fluido que serve de veículo ao pensamento recôndito e ainda não divulgado. Não se explicam de outro modo certas revelações de um fato somente conhecido de poucas pessoas e, por estas, recatado. A emoção que desperta nesse fato na alma de alguns repercute na alma de outros e produz uma espécie de intuição. Na casa de Dona Clementina, sabia-se já que Amélia fora pedida em casamento, embora se ignorasse o nome do pretendente, talvez por não ser conhecido das pessoas presentes. Salles Pereira, a mulher e a filha não tinham dito a menor palavra sobre o objeto da carta de Horácio, mas a impressão produzida por essa carta, a preocupação que deixaram nas pessoas da família, as conversas íntimas e recatadas, não escaparam aos escravos. Daí gerou-se o boato que já tinha passado a casa de Dona Clementina. Olha só a primeira menção, primeira vez que aparece a palavra escravo. Toda vez que se fala em criados, em valetes, todos esses eufemismos, um menino, um moleque, é sempre trabalho escravo. É a nossa herança horrorosa, né? Veio daí, na verdade, veio bem de antes do século XIX. Prosseguindo. — Ah, chegou a Amélia Salles. Sabia que vai casar-se? Já foi pedida? Disse uma senhora a Leopoldo. — Não, senhora, não sabia? Respondeu o moço com mágoa, mas sem perturbar-se. — Com quem? Perguntou outra moça. — Com um moço bonito e rico. Disseram-me o nome, mas já não me lembro. Nisso, Amélia entrou na sala, onde foi muito festejada pelas amigas e conhecidas. As ilusões e gracejos a respeito do segredo incomodaram a moça, embora, por outro lado, lhe causassem certo desvanecimento. Pelo meio da noite, Leopoldo aproximou-se de Amélia para lhe pedir uma contradança. Tinham dançado a primeira marca sem trocar palavra. Afinal, o mancebo rompeu o silêncio. — É verdade que foi pedido em casamento? Amélia empalideceu. Quis disfarçar, iludindo a pergunta, mas encontrou o olhar de Leopoldo, olhar tão doce e sincero que não se animou a enganá-lo. — É verdade — murmurou em voz quase imperceptível. Mas ainda não respondi. Estimo que seja muito feliz. Obrigada. Amélia ficou surpresa. Ela supunha que Leopoldo tinha ali ardente paixão e que, portanto, sentiria profundo pesar se não desespero com a notícia de seu casamento. Em vez disso, o mancebo mostrava uma resignação serena. — Quando comecei a amá-la, dona Amélia — disse Leopoldo depois de alguns instantes — Acreditei na felicidade e esperei alcançá-la nesse mundo. Minha alma pressentiu a aproximação da irmã que Deus lhe destinara e cuidou, atraí-la e embebê-la em seu seio. Mas essa ilusão se desvaneceu logo. Soube qual era sua posição e compreendi que a senhora não me podia pertencer. Resignei-me, pois, a amar unicamente sua alma. Essa ninguém pode me roubar. Nem mesmo a senhora, porque Deus a fez para mim. Eu estava desde muito preparado para a notícia de seu casamento. Ela não me surpreendeu, embora me entristecesse. Até agora adorei sua alma, como se adora a imagem da virgem no templo. De agora em diante, terei de adorar essa alma querida, como se adora uma santa no sepulcro. Leopoldo falou por algum tempo ainda, e a moça que a princípio se acanhara com a expansão viva desse amor tão puro, bebia as palavras ardentes do mancebo como fluido que derramava em sua alma suave calor. Nessa noite, ao recolher-se, ia absorvida nesse pensamento. Por que julgou ele impossível que eu o amasse? Sem dúvida não o amo, mas talvez, se não conhecesse Horácio, quem sabe? Nisso, lembrou-se que já tinham se passado dois dias depois do pedido, e, portanto, faltavam treze para a decisão. Se ele não vier antes disso, se não vier, respondo que não. Está decidido. Assim termina o capítulo 11 da Pata da Gazela. Amélia ficou balançada, né? A tática de psicologia reversa do Leopoldo funcionou, né? Fez uma de, ah, eu já sabia, me entristeço, mas eu já estava sabendo, então não vou fazer nada, você é livre. É a psicologia reversa, né? E também esse jeito deprimente, apaixonado, idealista, meio mórbido que ele tem de encarar o amor e os sentimentos, também tem um certo charme, né? Também podem encantar algumas moças, né? Ainda mais a Amélia que está mordida com o desprezo do Horácio. Bom, eu volto depois, então, com o capítulo 13 da Pata da Gazela. Se você está gostando desse podcast, indica para os seus amigos, explica para eles que é um jeito diferente de conhecer os clássicos da literatura. Já tem uma temporada com Casa Velha de Machado de Assis e agora estamos já na segunda metade de A Pata da Gazela. Ainda dá tempo dele ouvir todos os episódios e ainda ficar em dia conforme eu for publicando os próximos episódios. Um beijo, gente. Até a próxima. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto